Olá gente, bem-vindo, você que tá ligadinho aqui comigo no meu canal, eu sou Modir e com a Val, neste 8 de novembro, terça-feira da 32ª semana do Tempo Comum, o Salmo 36 e 37. A salvação de quem é justo vem de Deus, tá certo? Vamos lá? Vamos sair? Vamos lá, vamos lá. A salvação de quem é justo vem de Deus, a salvação de quem é justo vem de Deus, segundo estrofe, o Senhor cuida da vida dos honestos e sua herança permanece eternamente, é o Senhor quem firma os passos dos mortais e dirige o caminho dos que lhe agradam. Terceira e última estrofe, afasta-te do mal e faz o bem, e terás tua morada para sempre, os justos herdarão a nova terra, e nela habitarão eternamente, A salvação de quem é justo vem de Deus, a salvação de quem é justo vem de Deus. Compartilhe o vídeo com seus amigos, se inscreve no meu canal e fica ligadinho aqui porque amanhã tem Eu e o Salmo Dio com a Val novamente, tá ok? Beijos! Tchau!